David Pabrinho 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 Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando homem e mulher estão contra a mulher Não há força que os separe Há uma porta que o de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vá quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver Mas numa estação onde o trem tem que parar Tô na contramar te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limite pra sonhar Hoje é só assim Que se pode evitar o amor Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando homem e mulher se encontrar Não há força que os separe Há uma porta que o de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não há força que os separece Não há força que os separece Pra poder seguir Sem limite pra sonhar Hoje é só assim Que se pode evitar o amor Alô, Tiago Essa é a nossa Livre de família Pra amar e se apaixonar Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não vi ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei E por outros lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Bom, agora é o repertório mais gostoso do Brasil Todo mundo eu falei Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não vi ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu me enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Te amo até o fim dos tempos Duvidou Que eu não tinha coragem De te apagar da minha vida Se enganou Vá agora e pego o caderninho E nota essa lista Nunca mais eu beijo Sua boca a dois Eu vou manter distância da sua cama Eu vou tentar não beber Se não eu boto tudo a perder Vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Eu vou te esquecer Pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Eu passo uma borracha e volto pra você Bora, borde Bora, borde Bora, borde Borde Bom, nunca mais eu beijo Sua boca dois Eu vou manter distância da sua cama três Eu vou tentar não beber Senão eu volto tudo a perder Vou te esquecer Vou te escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Vou te esquecer Vou te escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Eu passo uma borracha e volto pra você Vive de palminha pra amar e se apaixonar Quando o beijo vai errar Até descobrir que o certo era o meu Quando a noite vai virar Até perceber que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Canso de ser o seu despertador O que virá se virar Ninguém está bem A minha parte tá na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Eu posso ser sua saudade mais doida O que virá se virar Ninguém está bem A minha parte tá na parte que me cabe Eu posso ser o seu despertador Eu posso ser o grande amor da sua vida Até descobrir que nunca me esqueceu As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Canso de ser o seu despertador O que virá se virar Ninguém está bem A minha parte tá na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Eu posso ser sua saudade mais doida O que virá se virar Ninguém está bem A minha parte tá na parte que me cabe Eu posso ser o grande amor da sua vida Eu posso ser sua saudade mais doida Quem sabe Eu posso ser o grande amor da sua vida A sua vida Divulgar no site IT Divulgações É ter credibilidade no mercado da música Minha cara metade Minha de família Pra mais Se apaixonar Procurei Encontrei Meu amor Minha cara metade Me entreguei Te mostrei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Porquê Porquê Sem você já não durmo E nem sei voar Estou a viver E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa sina Viver meu roteiro O amor o tempo inteiro Só você Procurei Encontrei Meu amor Minha cara metade Me entreguei Te mostrei O que eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quero Quero ter meu par Procure entender Porquê Sem você já não durmo E nem sei voar Sonha viver E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa sina Viver meu roteiro Amor o tempo inteiro Só você E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você Música Bona Juntos Bona rílo com repertório E desde Pablinho Repertório mas neutralizado do Brasil Alô meu parceiro, meu Deus Aquele abraço, meu irmão Vem de família pra amar e se apaixonar Você já foi um dia das vezes Os meus contatos Já revirei todas as conversas De cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo Não vi nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe, não escapou o seu olho Relativou com o contato Diferente de falar agora com ela na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Que o nada a ver Não tem nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Por que ela vai responder Você dá uma mensagem E provar o que você valeu de mim Perder Ainda teve o que fazer Manda um oi aí Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder O que ela vai responder Você dá uma mensagem E provar o que você valeu de mim Perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou fazer o que Manda um oi aí Manda um oi aí pra eu ver Eu acordei Com a vontade de notar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mantei Escrevi Apaguei Escrevi Apaguei Nem sei Quantas vezes o meu dedo foi não me enviar Mas eu entendi Chamando o que eu penso A gente nem volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorona Vai ter copo, vai ter foto Com legenda e vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quento É quem as vezes dá vontade de dar Te mandar pra onde eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quento É quem as vezes dá vontade de dar Te mandar pra onde eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido Que o medo de te perder Os meus argumentos Começam pedindo Aí quem diz que eu envio Se eu mando o que eu penso A gente nem volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorona Vai ter copo, vai ter foto Com legenda e vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quento É quem as vezes dá vontade de dar Te mandar pra onde eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quento É quem as vezes dá vontade de dar Te mandar pra onde eu chego mais perto Eu não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos Começam pedindo Aí quem diz que eu envio Vivo de paulina Pra amar e se apaixonar Divulgar no site IT Divulgações É ter credibilidade No mercado da música Vivo de paulina Vivo de paulina Pra amar e se apaixonar Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou o ponto final E eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu disse a Deus Querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Você botou um ponto final Você botou um ponto final E eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Confesso em você Eu tô mal Eu sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Vivo de paulina Vivo de paulina Pra amar e se apaixonar Pra que falar Se você não quer ouvir Fugir agora não Resolve nada Mas eu não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância Ajuda E essa tempestade Um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava Na estela Nas rodas lindas que Passamos juntos A gente só queria Amar e amar E hoje eu tenho a certeza Que a nossa história não Termina agora Que essa tempestade Um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abre a janela E veja eu sou Só Sou o céu e o mar Seu e o fim E o meu amor É imensidão É imensidão A gente só queria A gente só queria Amar e amar E hoje eu tenho a certeza Que a nossa história não Termina agora E essa tempestade E essa tempestade E essa tempestade Um dia vai acabar Quando a chuva Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abre a janela E veja eu sou E veja eu sou Só Sou o céu e o mar Seu 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 e o mar E o meu amor É imensidão Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem de família Pra amar e se apaixonar Eu minto quando olho pra você E falo Que eu não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo Eu liguei errado Foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos teus planos Eu não quero me machucar Você também não quer mais te dizer Eu te amo Me dá pra mim Quem não me quer mais Quem já me esqueceu Eu vou entender Eu pra você Já sou passado Que não me quer mais Do seu lado Eu vou entender Pede que é verdade Que eu pede o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou vício Que tem vontade De beijar a minha boca É um desejo É paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu pede o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou vício Teu Que não me esqueceu Você até tentou Mas teu coração Bate mais forte Acho que é Me dá pra mim Que não me quer mais Que já me esqueceu Que já me esqueceu Finge que é Finge que é verdade Que eu pede o que acredito Que eu pede o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou vício Teu Que não me esqueceu Você até tentou Mas teu coração Divulgar no site Divulgar no site E ter divulgações É ter credibilidade No mercado da música Que não me esqueceu Sou eu Viajei no tempo Só pra encontrar você Eu não quero te perder O teu grande amor Sou eu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino Fecha as portas E o sonho Terminar assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria Para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho De te perder Na verdade Você sabe Que eu te amo Mas na verdade Você sabe Que eu te amo Repertório mais atualizado Deus de Pablinho Abra o coração E deixe o meu amor entrar Tenho um motivo Pra te amar E o teu coração É meu Viajei no tempo Viajei no tempo Só pra encontrar você Eu não quero te perder E o seu grande amor Sou eu Tenho medo Medo de não ter você de volta Perto de mim Perto de mim Tenho medo Que o destino Que o destino Que o destino Fez as portas E o sonho E o sonho E o sonho terminar Assim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te daria Ele te traria Para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho De te perder Na verdade Você sabe Que eu te amo Na verdade Você sabe Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo